Olá queridos, tudo bem? Graças e paz. Estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Desde já eu quero pedir a você, você que está chegando agora, que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixa seu like, seu comentário aqui no vídeo. Isso é muito importante. Tem muitos vídeos aqui no nosso canal, tá? Do nosso programa, entrevista com os nossos amados cantores, mensagem da Palavra de Deus. Os nossos louvores também se encontram aqui, tá? E tem novidade chegando, graças a Deus. Bem amados, hoje estou aqui olhando o nosso rio Mucuri, aqui na cidade de Nanuque, Minas Gerais. O nosso tão abençoado rio Mucuri. Os rios são bênção de Deus nas nossas vidas. E ai de nós se não fossem os rios, porque os rios é algo tão lindo, tão maravilhoso e tão importante. As águas na nossa vida. Sem água nós não podemos viver, não é isso? Então o importante é nós abençoarmos os nossos rios e cuidarmos dos nossos rios, amém? Das nossas nascentes, das nossas lagoas. Glória a Deus. Eu quero deixar uma mensagem, uma pequena mensagem, uma pequena reflexão. Que está baseada no Salmo 121. O salmista diz, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Glória a Deus. Querido, eu quero falar para você, nesta manhã, ou talvez nesta noite, ou nesta tarde, não sei o horário que você vai estar assistindo. Para Deus, tudo é possível. Amém? Mesmo que você esteja passando por uma situação tão difícil. Mesmo que os médicos já disseram para alguém da sua família que não tem mais jeito. Mas saiba, a última palavra vem do Senhor. Creia de todo o teu coração no nosso Deus. O nosso Deus, Ele está no controle. E Ele sabe o melhor para mim e para você. Amém? Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Oh, glória! Aleluia! O nosso socorro vem do Senhor, amados. É muito glorioso essa palavra. Quando o salmista, ele escreve isto. Nós sabemos que o Espírito Santo estava ali, é, ditando para ele essas palavras tão abençoadoras, tão edificante, que já passaram centenas e centenas de anos, milhares de anos. E ela, quando nós lemos, olha que maravilha! A gente sente a presença do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus, ela é perfeita. Glória a Deus! E eu convido você, você para estar lendo a Bíblia Sagrada, amém? Todos os dias. É muito bom. Eu tenho certeza que grandes coisas Deus fará na sua vida, sabe? Você vai sentir algo novo, a partir do momento que você fazer essa escolha, tá bom? E se você ainda não aceitou Jesus Cristo, não declarou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, eu te convido também, tá? Onde quer que você esteja, levanta a sua mão, olha para o céu, para esse lindo céu maravilhoso. Aqui está nublado, sabe? Não é que está nublado, está caindo uma nevinha, o dia está amanhecendo. Levanta a sua mão e declara que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Eu tenho certeza, minha querida e meu querido, que algo sobrenatural vai acontecer contigo, tá bom? Beijo no teu coração e até um próximo encontro de sua irmã em Cristo Jesus, cantora Cida Fagundes, aqui direto da cidade de Nanuque. Eleva os meus olhos para os montes, amém? Eleva os teus olhos para o alto, porque é do alto que vem o teu socorro, amém? Deus te abençoe poderosamente. A paz. Obrigado. Obrigado.